Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso canal, Pet More Pet, aqui é o lugar perfeito para todos os amantes de animais. Hoje, vamos explorar um tema, o 8 mitos sobre gatos, parte 2. Você sabia que existem muitas crenças populares sobre os felinos que não são verdadeiros? Neste vídeo, vamos desvendar outros 4 mitos e trazer informações animadas para que você conheça os melhores desses animais incríveis de estimação. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos sobre gatos. Vamos lá! Mito 5 – Gatos são alérgicos à água Você já deve ter ouvido alguém dizer que gatos são alérgicos à água, certo? Embora seja verdade que os gatos não apreciam entrar na água, isso não significa que sejam alérgicos à água. Na verdade, existem raças de gatos, como os ménipoões e os bengalos, que adoram brincar com água. Além disso, é possível acostumar gradualmente um gato desde darmos banhos nele, tornando a experiência mais tranquila para ambos. O importante é utilizar a água na temperatura adequada e produtos específicos para gatos, respeitando sempre o conforto e bem-estar do seu felino e não forçá-lo a nada, para o gato não ficar estressado. Mito 6 – Leite Vamos agora falar sobre a alimentação dos gatos. Muitos acreditam que os felinos podem se alimentar apenas de leite. No entanto, gato, essa é uma ideia errônea e potencialmente prejudicial. Embora os gatinhos possam beber o leite de suas mães durante a fase de amamentação, assim como o leite de vaca, a maioria dos gatos adultos é intolerante à lactose e não digere bem o leite, isso lhes trará desconfortos no trato digestivo. É importante oferecer uma alimentação balanceada e específica para gatos, com ração de qualidade e água fresca sempre disponível. Consulte um veterinário para receber orientações adequadas sobre a dieta ideal para o seu gato. Olá novamente! Se você está gostando deste conteúdo e quer saber mais sobre gatos e outros animais de estimação, nosso canal está repleto de informações valiosas sobre a saúde, cuidados, treinamento e curiosidades destes animais. Então, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva em nosso canal e viste nosso blog, pedmorepete.com.br. Mito 7 – Gatos sempre caem em pé Agora, vamos abordar o mito de que os gatos sempre caem de pé. Embora os gatos tenham habilidades surpreendentes de equilíbrio e agilidade, eles utilizam os bigodes para precisar a distância ser alcançada, a visão é bastante desenvolvida, a cauda ajuda nos movimentos em seus saltos e a mobilidade da coluna vertebral propícia a movimentos precisos e ágeis durante o salto, mas não é verdade que eles conseguem evitar quedas e cair sempre em pé. Mito 8 – Gatos pretos O mito diz que gatos pretos dão azar. Essa crença é muito antiga, vem desde a idade média, pois associavam o gato preto à prática de magia e bruxaria. Na época atual devido a esta crença os gatos pretos são os menos adotados. Este mito é uma farsa, pois os gatos pretos eram usados como energias boas na época das colonizações eram levados em embarcações, não só para caçar os ratos nos porões dos navios, como para trazer bons fluidos aos navegantes. Em vários países eles são dados como presente, aos noivos que vão se casar, pois a crença diz que criar um gato preto traz prosperidade ao casal. A pelagem preta é caracterizada pelo cromossomo X, é uma condição genética não tem nada a ver com o espírito do mal adotar um gato preto, é o mesmo que adotar um gato branco, eles são criaturas adoráveis e tenha certeza que eles só trarão coisas boas, como companhia, carinho, amorosidade, dedicação, tudo menos azar. Esperamos que este vídeo tenha o ajudado. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo sobre animais de estimação, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva em nosso canal e visite o nosso blog, pedmorepete.com.br. Assim, você receberá em primeira mão os próximos vídeos que estamos nos preparando com muito carinho para você. Agradecemos por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou até mesmo um tema que gostaria que abordássemos em vídeos futuros, deixe nos comentários. Estamos sempre em busca de ideias para trazer o melhor conteúdo para você. Até o próximo, amigos!